Hoje foi o sexto dia da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que é realizada em Dubai, nos Emirados Árabes. E hoje foi um dia especial para Minas Gerais. Quem nos atualiza das informações direto da COP28 são os nossos parceiros Sérgio Mísior e Tiago Metzger, mineiros que acompanham de pertinho todas as discussões neste evento. Eu sou Sérgio Mísior, arquiteto e urbanista, e falo diretamente da COP28 que acontece em Dubai. E hoje tivemos um dia, Tiago, dedicado à energia, à indústria e à transição justa. Já no primeiro momento da manhã, nós acompanhamos no pavilhão da CNI apresentações do chamado Minas Gerais Day. Foi um dia dedicado aos casos de boas práticas apresentadas não só pelo poder público, mas com a adesão da iniciativa privada. Nós conversamos também com o presidente do SEBRAE Minas e do CDLBH, Marcelo Souza, que enfatizou a importância da inclusão dos pequenos e dos microempreendedores nessa jornada climática. Nós sabemos que a maioria das empresas do Brasil são micro e pequenas empresas e elas têm que estar também conhecendo esse tema, que é um tema muito relevante, que é essa questão ambiental que a gente precisa estar melhorando cada dia mais. E nós estamos vendo isso aqui com muita intensidade. Então, primeiro, nós estamos aqui para conhecer as macro-ações dentro da descarbonização, dentro da redução da emissão de metano, dentro dos investimentos, dos grandes investimentos que nós estamos vendo serem discutidos aqui. Mas também a gente veio demonstrar algumas ações que o SEBRAE Minas já faz, em parcerias com a FIENG, com a FAENG, com a OSEG, e com várias outras entidades, o governo de Minas. Algumas delas são bem conhecidas, como o tratamento dos dejetos da construção civil, junto ao Sinduscom. Outra também conhecida é o café regenerativo, a primeira fazenda de café regenerativo do mundo está em Minas Gerais. e ação também é de energia, energia fotovoltaica, que a gente tem o Minas Solar, que leva para todo o Estado, levando essas oportunidades para os micro e pequenos empresários. Tiago, eu gostaria que você contasse um pouco mais sobre a experiência desse nosso sexto dia na COP28. Nós tivemos essa oportunidade, nesse dia temático de energia, indústria e transição justa, ter uma conversa com a secretária de Estado de Minas Gerais, secretária de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais, doutora Marília. E foi interessante, Sérgio, que ela colocou um primeiro momento em que Minas Gerais foi o primeiro Estado a aderir à iniciativa Race to Zero, uma iniciativa internacional, e logo Minas Gerais fez a adesão e começou a desenvolver as suas políticas. Na sequência, ela citou o Plano de Ação Climática de Minas Gerais, onde vários estudos, diagnósticos, monitoramentos foram feitos para se construir onde estamos, qual que é a linha de base e para onde vamos no desenvolvimento de um plano de ação em relação à agenda climática. E foi muito interessante eles colocarem, a Marília coloca hoje, sobre agora a Minas Gerais, novamente como pioneiro, desenvolver a iniciativa da implementação, através do MRV, são ações que devem ser mensuráveis, verificáveis, reportáveis e com toda a transparência. Minas Gerais, em termos de energias renováveis, principalmente a fotovoltaica, e sabemos que a eólica está vindo também de uma forma bem forte para esse cenário, tem se destacado bastante nessa transição energética, nessa ambição, nesse catalisador para essa transição energética de uma forma justa e participando com todos os outros componentes da Secretaria. Você também pode acompanhar diariamente as informações da Conferência do Clima no canal Diálogos da COP no YouTube. Então, vamos lá, vamos lá.